O PDT tem uma grande característica, é um partido de militância, é um partido de luta, de guerra, de rua. Então eu tenho certeza que na hora que ela estiver apaixonada, na hora que a nossa militância estiver acreditando de verdade que é possível, ninguém segura esse projeto que é um projeto viável, é um projeto sereno e acima de tudo um projeto responsável para quem quer construir um Brasil muito melhor para os nossos filhos. Por isso nós vamos estar à disposição de fazer a nossa parte no Maranhão e também dentro dessa nova atuação que eu quero agradecer à direção do partido e à nossa bancada por nos confiar e dar essa oportunidade para que a gente lidere este ano a bancada. Eu sei que se for, Agnolim, meu deputado querido, amigo, se fosse por experiência e por tempo, com certeza tem muitos quadros importantíssimos que teriam essa oportunidade. Mas o PDT é isso, é dar a oportunidade para os seus jovens e novos quadros para que a gente possa também estar se preparando na prática para a gente poder enfrentar o dia a dia e construir o futuro. Muito obrigado. Obrigado, Everton. Eu quero agradecer a você. Vocês estão vendo a importância de a gente preparar quadros partidários. O Everton é fruto da juventude do partido, viu, Silvio? Desde o começo, ele teve a sua iniciação política dentro do Maranhão pelas mãos de Jacos São Lago. Foi secretário de Estado com o Jacos, foi secretário municipal, foi adquirindo experiência, presidente da juventude, secretário-geral do partido e hoje é presidente estadual do partido. E nós, junto com a bancada, achamos que o melhor seria abrir essa chave com uma nova liderança, consistente, quadro formado pelo partido, assumir essa responsabilidade, que mais é tarefa do que prêmio. Por quê? Nós estamos preocupados com o futuro. Nós estamos preocupados com as novas gerações e com novas gerações que tenham consistência, compromisso nacional, compromisso com a pátria brasileira, com a educação como prioridade, com o projeto de nação. E eu fico muito orgulhoso, sinceramente, muito orgulhoso quando vejo a tua exposição, quando vejo como você está consistente, quando vejo como você amatureceu, porque isso é orgulho para o partido. O PNP O PNP